Nesse vídeo eu vou te falar quais são os três maiores erros que as mulheres cometem na academia segundo uma outra mulher, a ex-personal trainer de David Beckham Então gosta de vídeo curtinho, já deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo pílula para emagrecer e vem ver esse vídeo Olá Goiabas, eu sou o Diego, sou o Saúde Novotina e mais uma pílula para emagrecer para você Nesse vídeo eu vou falar os três erros que as mulheres mais cometem na academia segundo uma outra mulher, a ex-personal trainer de David Beckham achei uma matéria aqui muito interessante e ela falou que tem três erros que as mulheres cometem muito nas academias especificamente as mulheres eu li os erros, eu acho que desses três, pelo menos dois, os homens também cometem e esses erros impactam diretamente seu emagrecimento então presta atenção se você está cometendo esses erros aí, seja você homem ou mulher o primeiro erro que ela falou que as mulheres mais cometem é não levantar pesos pesados isso é muito interessante, quer ver? porque eu já vi muita mulher na academia levantando pesinhos muito pequenos com medo de pegar cargas mais pesadas mas ao mesmo tempo essa pessoa ela tinha filho e carregava o bebê no braço então às vezes sei lá, uma criança de quatro, cinco, às vezes seis quilos no braço a mulher aguentar carregar e chega na academia ela está lá fazendo bíceps com um, dois quilinhos porque ela está com medo de ganhar muito músculo e não é assim né, você sabe, você faz exercício pegando um pouquinho mais pesado demora para você ganhar músculo, não é uma coisa assim fácil e ganhar músculo é uma coisa boa para o seu emagrecimento porque vai acelerar o seu metabolismo, vai fazer você queimar calorias enquanto você estiver no seu momento de relaxamento então esse erro é realmente um erro importante que as mulheres às vezes cometem na academia que é levantar peso leve e ficar com esse receio de ganhar massa muscular a bolsa, às vezes a bolsa da Daphne é um peso gigantesco você vai carregar uma bolsa, se você não tiver um preparo físico não dá muito certo o segundo erro que a personal trainer diz que as mulheres cometem bastante e aí eu vou apontar os homens também é perder tempo tentando reduzir regiões específicas do corpo então eu quero reduzir o meu pneuzinho então eu vou ficar lá fazendo só abdominal ou eu quero reduzir a gordura do meu braço eu vou ficar lá fazendo só exercício para o tríceps você assiste só de naoitina, você sabe que não dá a gente não escolhe da onde a gente perde gordura do corpo o importante é ter uma alimentação equilibrada e fazer exercícios para o corpo todo porque assim a gente vai queimar gordura a gordura extra que a gente tem a nossa reserva de energia e aí aos poucos a gente vai baixar o nosso percentual de gordura e vai sumir gordura da onde tenha que sumir do nosso corpo se é determinado geneticamente não adianta ficar muito tempo na academia olhando só para um lado do seu corpo o terceiro erro que ela diz que muitas mulheres cometem e repito, do meu ponto de vista homens também hoje em dia é seguir conselho de pessoas não qualificadas então hoje em dia no mundo do Instagram todo mundo vai atrás ali de alguns influenciadores fitness e nem todos, a maioria talvez deles não são profissionais da área podem dar conselhos que talvez funcionem para umas pessoas e talvez machuquem muito seriamente outras então é muito bom tomar cuidado com isso certo? esses foram os três conselhos da Shona Virtue ex-personal trainer de David Beckham senhoras e senhores curtiu o vídeo? não esquece, deixa o seu like continua assistindo o Saúde de Nautina clicando aqui e se inscreve no canal porque nós estamos chegando a 800 mil inscritos beijo! tchau! 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 tchau!